Música Eita Vanessa, não mudou nada a casa do seu Pernambuco e da sua mãe, ó, Dona Maria. Dou pouca coisa, né? Ali tinha uma barraquinha, uma barraca que seu Pernambuco usava, lá atrás era a casinha da Dona Maria, irmã da Vanessa, era a Vanessa, né, que dançava a lambada comigo, a gente brincava aqui. Era, tinha o irmão chamado Charlie, né, Valéria, o Doca, e tinha, não sei se era o Luiz, eu não lembro do outro nome. E eu moro lá na frente, Maurício, filho da Dona Duda e do seu Josias. Música